A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus causou uma profunda crise financeira para boa parte dos negócios, inclusive os negócios da saúde. Com a orientação do isolamento, os negócios relacionados à beleza, estética, fisioterapia, medicina e odonto também tiveram uma redução, principalmente aqueles considerados não essenciais no enfrentamento ao novo coronavírus. Mas também, vejam só, também tem sido um tempo de surgimento de novos negócios, inclusive na área estética. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a nossa convidada, a doutora Regiane Carvalho, biomédica esteta, que tem habilitação pelo Conselho Regional de Biomedicina, membro da BBM, responsável técnica pela Clínica La Regia e nossa convidada mais do que especial, porque é coordenadora da POES em Saúde Estética Avançada aqui do Instituto GPI. Minha querida, mais uma vez, seja muito bem-vinda, é enorme fato de satisfação estar aqui conversando com você, viu? Ainda mais sobre esse tema que você domina e a gente quer saber mais. A satisfação é minha, muito obrigado pelo convite e por acreditar nessa parceria. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho mais o meu conhecimento, compartilhar com vocês, aprender sempre um pouquinho mais, porque sempre quando a gente compartilha conhecimento, a gente acaba aprendendo também. Espero que vocês gostem desse assunto, vai ser bem proveitoso, principalmente para quem quer ingressar em Saúde Estética, quem terminou sua formação agora na área da saúde e ver a estética como uma oportunidade de novos caminhos, uma oportunidade para crescimento profissional. Exatamente, a gente já vai começar falando disso, você falou em crescimento profissional e novas oportunidades. Vamos logo falar para a galera que está aqui assistindo a gente. É possível, sim, faturar, estamos falando de faturar mesmo de dinheiro com procedimentos aí simples na área da saúde estética, não é isso? Isso mesmo, a saúde estética, na verdade, ela abrange desde a esteticista até um profissional, esteticista, técnica, cursos de técnico, graduações na saúde que hoje abre possibilidades com a pós-graduação em saúde estética. Então, vai abranger desde procedimentos simples, como a limpeza de pele, os pilhens, procedimentos também injetáveis. Nós temos uma grama muito grande de procedimentos quando o assunto é estética, porque a estética, basicamente, é desde um procedimento como uma sobrancelha, uma colocação de cílios. Quando a gente parte para a pós-graduação em saúde estética, a gente entra também nos injetáveis. Mas, antes de chegar lá, a gente tem um caminho em que pode se cuidar da pele com procedimentos mais simples, como uma limpeza de pele, um pilhens de diamante, um pilhens de cristal, uma revitalização da pele. Nossa, e você mencionou aí, no mínimo, uns três profissionais que podem atuar nessa área, que podem trabalhar. Por exemplo, eu sou jornalista, a gente que não é da área de vocês, a gente acaba imaginando que é muito limitado, que poucas pessoas podem trabalhar com saúde estética. Quando não, você aí mencionou vários, né? A gente tem biomédicos estéticos, tem farmacêuticos estéticos, enfermeiros, dermatologistas, fisioterapeutas. É uma gama muito... é uma grande oportunidade, são grandes oportunidades de que vários profissionais poderem se especializar e trabalhar com isso. Então, assim, você abre agora um leque de oportunidades, para mim, acredito que para muitas das pessoas que estão assistindo a gente também, e assim, olha, você que é da área da saúde, você que é enfermeiro, que é biomédico, fisioterapeuta, você que é dermatologista, você pode vir também para essa área da saúde estética. São várias as oportunidades. Isso é um ponto que eu gostei bastante da tua fala. Isso mesmo, porque o que acontece? A partir do nível técnico, do esteticista, do nível técnico, nós temos a graduação em estética e a pós-graduação em saúde estética. Essa pós-graduação em saúde estética, a finalidade dela é formar profissionais que já são da área da saúde, então, profissionais de medicina, biomedicina, farmácia, biologia, que agora está entrando, fisioterapeutas, que já está há muito tempo no mercado, com a pós-graduação em dermatofuncional. Então, cada uma dessas áreas pode, sim, se especializar em saúde estética. É uma especialização para algumas graduações relativamente nova, porque antes só era conhecida pela medicina na dermatologia, ou cirurgião plástico, não é? E também o fisioterapeuta com a dermatofuncional. Só que a saúde estética é muito mais abrangente. Então, uma pessoa, por exemplo, um aluno de biomedicina, ou de farmácia, de enfermagem, ele tem, sim, muito embasamento durante a graduação para depois fazer uma especialização. Então, eu costumo dizer assim, que o biomédico, por si só, na sua formação básica, na sua graduação, ele não pode sair trabalhando com estética. É mais uma especialização da área. Se eu não me engano, a biomedicina tem mais de 30 áreas de atuação para o biomédico, desde análises clínicas, reprodução humana, imagem, como a farmácia também tem farmácia clínica, farmácia hospitalar, e também tem a farmácia estética. Na enfermagem é a mesma coisa. Então, todas essas graduações, a medicina também, o médico pode ir para endocrinologia, pediatria, fisquiatria. Tem várias especializações dentro dessa área de saúde, né? Então, a graduação, ela é a base para você se especializar. Então, a especialização, o que consiste? Você é apresentado a uma gama de procedimentos estéticos para poder realmente atuar, ser capacitado, tanto legalmente, perante o nosso conselho. Nós temos que passar por esse processo de pós-graduação para poder atuar realmente de forma regular perante o nosso conselho e perante a sociedade. Bacana, super bacana. E o interessante, Regiane, na sua fala, como na fala de vários profissionais que a gente conversa, vários profissionais que fazem parte do nosso casting do GPI, é ver essa humanização do profissional, é ver essa preocupação do profissional, no seu caso profissional, da saúde, em trazer os conceitos de cuidados. Cuidar mesmo, no sentido literal da palavra, de cuidar, de que a beleza, os cuidados, o que é a estética e a saúde. Cuidados que vão além da beleza. Então, a gente não está falando só de beleza, a gente está falando verdadeiramente de saúde, de promoção de saúde, seja pelo bem-estar, porque se você está se sentindo mais bonito, mais leve, se sente bem, seja por vários outros fatores, que você pode explicar melhor, que vão fazer com que a pessoa se sinta bem e que a estética e a saúde, esse casamento, não traga só de filhos, não traga só a beleza, mas também a própria saúde, a promoção da saúde, não é isso? Sim, a saúde, quando a gente fala em autoestima, insegurança, muitas vezes a pessoa se sente inseguro com uma disfunção estética, que seja uma acne, então isso atrapalha muito até a autoestima, o posicionamento da pessoa na sociedade, tudo isso aflinde uma pessoa que está tendo um problema com uma disfunção estética. Então, quando nós falamos de saúde estética, quando falamos em cuidados, vai muito além da beleza. É claro que a beleza vem também crescendo muito, ainda mais hoje em dia com essas gerações de selfies, fotografias, muitos vídeos, lives e tudo, você acaba ficando um pouco mais exposto, e não só para a sua comunidade, mas para o mundo inteiro. Então, também tem uma procura muito maior pela estética, não só pela saúde. Mas, independente de você estar procurando a estética simplesmente pela beleza, traz mais saúde, porque melhora a autoestima, melhora a sua relação com você mesmo, porque você se sente bem, confiante, com mais segurança. Então, essa relação da estética com a saúde, elas caminam juntos. A gente não consegue pensar em beleza sem pensar em saúde. Até porque a gente não pode extrapolar linhas da beleza, linhas da saúde, para chegar até a beleza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não extrapolar essa linha aí, que é muito tênue entre passar da beleza até para a estranheza, para você ter uma modificação muito grande, que a própria pessoa não vai se sentir bem vendo aquele resultado. Vai se sentir representada, tipo, não sou eu aqui, não estou olhando para o espelho, não sou eu. Tem que ter esse cuidado também, né? Exatamente. Por exemplo, as clínicas de estética, hoje elas estão em superascensão aqui no nosso mercado, o mercado da beleza, da beleza e estética aqui no Brasil. E para quem está pensando em adentrar esse mercado? A gente sabe que, por exemplo, uma das primeiras ações que a pessoa tem que ter é se especializar na área, cada vez mais se capacitar, estar cercado de profissionais e mentores e professores que vão ajudar e preparar você para estar no mercado, porque se eu quero dar um teste, eu tenho que contar com um profissional como você, por exemplo, para me auxiliar, para me ajudar, óbvio que eu tenho que ter a formação, eu tenho que me especializar naquilo. Mas, assim, quais são os conselhos que você dá, as principais dicas para quem quer, eu quero entrar no mercado de trabalho de estética, eu quero montar o meu negócio nisso, é nisso que eu quero fazer, me especializar, formar carreira, formar o meu negócio. O que é que tu pode pontuar para essas pessoas? Sim, uma coisa que eu acho muito importante, isso que você está abordando agora nesse momento, e é importante que as pessoas saibam disso. O princípio básico é a formação, por quê? Quando um profissional se forma em saúde, em uma graduação de saúde, ele pode, sim, depois se especializar em estética, só que a graduação por si só, ela não dá esse envasamento de estética, ela é voltada para diversas áreas. Então, imagina, se eu posso depois me especializar em 30 áreas, eu tenho que ter uma graduação que ele me capacite para eu poder explorar qualquer uma dessas áreas depois na pós-graduação. Então, o mais importante nesse primeiro passo, né, após a graduação, sem dúvida nenhuma, é uma boa formação, uma boa pós-graduação. E por que eu falo uma boa pós-graduação, independente de estar no Instituto GPI, isso é extremamente importante, é você procurar uma instituição que você confie, que tenha bons profissionais, e que se preocupem realmente com a sua especialização. Então, com o quanto você aprende. Porque hoje nós temos diversos cursos, os cursos livres, eles são importantíssimos para os profissionais, para eles poderem ter experiência clínica. Então, o curso livre, que tem diversos cursos livres na área da saúde estética, ele não dá para o profissional de saúde o direito de exercer a profissão. Quem vai dar o direito de exercer a profissão é a pós-graduação. E depois, os cursos livres vão fazer com que aquela pessoa que teve aquele tema, por exemplo, toxina botulínica, intradermoterapia, são várias áreas que nós temos dentro da pós-graduação. Mas, muitas vezes, apenas na aula, o profissional não se sente ainda seguro para fazer a aplicação. Então, ele pode também optar pelo curso livre, congressos, participar de simpósios, tudo isso para você ir se aperfeiçoando naquela técnica. Mas a pós-graduação ainda é o essencial, é o caminho correto para você exercer a sua profissão de uma forma legal. Então, o primeiro princípio é você ter realmente essa formação. É extremamente importante isso. O que nós costumamos falar é que os profissionais de saúde, eles são profissionais que podem aclarar em diversas linhas. E quando ele escolhe uma profissão, ele tem que se especializar naquilo. Não apenas por cursos, cursos de finais de semana, mas ele realmente tem que ter bagagem e conhecimento. Passar essa segurança também para os seus pacientes durante o atendimento. É verdade. E hoje? A gente ainda... A última vez que a gente conversou, a gente já estava em pandemia, ainda estamos em pandemia. Pelo menos agora já temos aí vacina, né? A população começou a ser vacinada, a gente está aí na vacinação da população idosa. E eu lembro que nosso primeiro bate-papo, você me falou, Anemias, com a pandemia, as pessoas passaram a olhar mais para si, passar mais tempo de casa, obviamente, a cuidar mais de si. Bom, agora eu estou de home office, não tenho mais aquele tempo de deslocamento, por trabalho, eu estou trabalhando em casa, estou junto dos meus familiares e tal, vou começar a olhar mais para mim. Começou a aumentar o número da procura de pessoas por procedimentos estéticos, justamente porque elas passaram, tiveram, inclusive, tempo. O que acontece hoje? A gente não tem tempo de olhar para si, né? As pessoas começaram a ter mais tempo, e tem uma preocupação maior com o seu eu, não só o interior também, mas o exterior, que vem essa parte da estética. E hoje, a gente ainda está em pandemia, como que você avalia essa linha? Cresceu ainda mais? Continuou? Está mantido? Como é que está hoje, assim, que as pessoas estão fazendo e usufruindo desses procedimentos, de procedimentos quaisquer que sejam? Desde, como você falou, uma sobrancelha até um processo, um procedimento injetado. Como é que está hoje? No começo, vou ser bem sincera, eu até achei que fôssemos sofrer mais com a pandemia, porque as pessoas estão em casa, poderia ter menos necessidade de se cuidar, então ela não está saindo para trabalhar. Podia ser um pensamento inverso. Inverso, é. E eu até pensei mesmo que isso pudesse acontecer no começo da pandemia. A pessoa está em casa, ela tem menos cuidado com o corpo, menos cuidado com a alimentação, menos cuidado com a estética. Mas, pelo contrário, acabou crescendo muito o número de pessoas que procuram procedimentos estéticos justamente por estar em casa, estar trabalhando home office, muito mais contato com as câmeras, acho que se olham muito mais no espelho, pensam muito mais o quanto é importante se cuidar, estar bem, corpo, mente, é importante você estar satisfeito com aquela imagem que você está vendo. Eu costumo dizer que nós temos que procurar o melhor de nós, não precisamos ser outra pessoa, mas sim o melhor de nós. Então, hoje as pessoas estão olhando com mais carinho, estão tendo um conhecimento maior do que é a estética, do que ela proporciona, e que podemos, sim, envelhecer de uma forma saudável, de uma forma mais cuidadosa, permanecer com a beleza que a juventude traz de alegria, com o passar do tempo, inevitavelmente, vão aparecendo as linhas de expressão, sinais, rugas, manchas, faz parte do processo de envelhecimento, mas hoje nós temos uma tecnologia que nos fornece recursos para cuidar de tudo isso. Inclusive, essa semana, não sei se você viu, se quem está assistindo a gente chegou a ver, eu vi uma foto da Vera Fischer, atriz, ex-mis-brasil, que aos 69 anos apareceu uma foto dela aí surpreendendo todo mundo com tamanha beleza, porque com 69 anos a gente costuma pensar, não, você tem 9 anos, já é idosa, acaba relacionando ou não remetendo à beleza, e muito pelo contrário, ela aí com um corpão, com um carão, que a gente chama assim, espanjando beleza aos 69 anos de idade. Então, assim, hoje a gente vê que isso é cada vez mais comum. Sim, e a Vera Fischer é um sinônimo de beleza, né? Ela no Brasil, ela foi Miss Brasil, então, assim, no auge da sua juventude, ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, e realmente ela traz essa beleza já desde o jovem, passou por vários períodos muito conturbados na sua vida, e ela permanece com sua beleza com 69 anos. Então, o que acontece? Ela, sim, ela utiliza os recursos que nós temos hoje para permanecer com a sua beleza de uma forma suave. Eu acho que a Vera Fischer é uma das atrizes que optou por utilizar os recursos estéticos, mas de uma forma muito branda. Então, você consegue ver beleza, mas ela não perdeu os traços dela. Ela continua ainda com a própria fisionomia, porque tem algumas pessoas, figuras públicas... Que mudam radicalmente. Que mudam radicalmente. E está tudo bem também se a pessoa prefere isso, mas eu acho que assusta também um grande público, porque, de repente, durante muitos anos, elas viram essa mudança muito grande como uma coisa negativa. E, de um certo modo, para quem gosta da naturalidade, é. Mas, com os procedimentos estéticos, nós conseguimos chegar a uma beleza sem modificações. Então, você olha para a Vera Fischer, você sabe que ela tem mais de 60 anos, mas ela está muito bonita, com a pele muito boa, com... Ela permanece com os traços da sua beleza, porque, com o passar do tempo, nós temos um derretimento de face, então, nós temos uma queda, uma fitose, ou na região das olheiras... O Dessa, onde eu não conhecia essa expressão, perdão, mas realmente é isso, é um derretimento, porque vai... Vai caindo. É, isso mesmo. Então, o que acontece? Se você fizer os procedimentos estéticos, principalmente preventivamente, você consegue permanecer com os seus traços. Nós costumamos dizer, eu, principalmente aqui no consultório, que eu busco, não a mudança, mas exatamente o contrário, é permanecer com aquela beleza, aquela beleza dos colchins de gordura, com a pele no lugar, que, com o passar do tempo, realmente vai caindo. E não tem problema isso, mas se você tem recursos para manter tudo da forma que está, por que não usar esses recursos? Então, quando você usa esses recursos preventivamente, você consegue envelhecer de uma forma muito mais leve, muito mais bonita, sem grandes alterações, sem precisar utilizar de cirurgias plásticas, porque antigamente, como não tinha esses procedimentos, como botox, preenchimento, o botox é relativamente novo, ele foi aprovado na Unviso em 2000, então é novo o procedimento. Então, as pessoas antes, elas chegavam num determinado grau de envelhecimento, a partir dos 50 anos, e elas começavam com muita cirurgia plástica, então elas pegavam e esticavam tudo, porque só tinha esse recurso. E hoje, com a estética, você consegue prevenir o envelhecimento. Então, isso que acontecia, o derretimento de face, hoje em dia, você consegue estimular um colágeno, permanecer com a pele mais jovem, dar mais sustentação para a pele para que não ocorresse esse derretimento e que você não precise mais tarde de uma cirurgia plástica. Então, a estética consegue te proporcionar isso. Nós temos agora, nessa última semana, Alessandra Ambrosio também, que fez 40 anos e está linda, deslumbrante. Ela está intacta. Aparentemente, você não fala, ela fez procedimentos estéticos, mas, possivelmente, ela utiliza de recursos, de tecnologia, de laser, preenchimento, de estimulador, mas de forma muito discreta. Então, ela está envelhecendo de uma forma linda, permanece linda com seus traços. Isso é muito bacana. Super, super bacana. Regiane, você sabe que toda vez que a gente conversa aqui, a gente acaba extrapolando todos os tempos, porque é muito bom conversar sobre isso, muito bom conversar sobre estética, sobre saúde, sobre beleza, sobre essas tecnologias aí que você está falando. E todo mundo já vai atrás para poder envelhecer e de forma saudável. Eu acho que, assim, o resumo do nosso bate-papo de hoje foi assim, é possível envelhecer de forma bela, tranquila e saudável. É isso que muita gente está fazendo. Eu queria te agradecer por esse bate-papo. Dizer que vai ter mais outros bate-papos, a gente vai estar sempre aqui conversando, debatendo esses temas que são muito importantes, não só agora em tempos de pandemia, mas assim, daqui em diante sempre for beleza, saúde, cuidar de si, é sempre muito importante. Queria que tu deixasse uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente, para quem pensa em um dia fazer uma pós-graduação em estética, para quem quer trabalhar com beleza, dá aí uma cartada final, cartada final da região para essas pessoas que estão assistindo a gente. Sim, então para vocês que querem, que têm interesse em ingressar em saúde estética, conhecer um pouco desse universo que é tão vasto, é importante sim você escolher uma instituição que vai te dar qualidade no ensino, porque esse embasamento não é só saber aplicar, porque depois que você está ali e que você aprende, eu costumo dizer que é um trabalho muito mais técnico de você saber aplicar, mas é importante você ter um embasamento de saber qual é o processo de envelhecimento, como ele ocorre, conseguir entender os desafios daquela disfunção estética para você entregar um excelente resultado para o seu paciente e assim, nunca deixe de estudar, participe de congresso, de fóruns, de simpósios, é extremamente importante, porque é uma área que está crescendo muito, então a cada dia, mesmo em tempos de pandemia, nós tivemos sim atualizações em vários campos de bioestimuladores, de toxina, de preenchimento, hoje se fala de uma nova abordagem desses procedimentos, tanto que hoje em dia você vê muitos até cirurgiões plásticos trabalhando com a estética injetável, que é a que nós trabalhamos, porque as pessoas hoje estão buscando envelhecer de uma forma natural, elas querem prevenir o envelhecimento para que não precise, mais tarde, passar por um procedimento cirúrgico, então aproveitem este momento de grande crescimento da saúde estética, procurem sim se capacitar, porque isso é possível para todos nós. É isso aí, Regiane Carvalho, biomédica estética, nossa coordenadora aqui da nossa pós-graduação, em saúde estética, avançada aqui do Instituto CPI, é sempre um prazer conversar com você, é sempre muito bom estar trocando experiências, estar aprendendo bastante, então mais uma vez, eu vou fazer que nem o Miguel Falavela no video show, assim, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite, esse bate-papo sempre de forma muito leve, trazendo novidades, trazendo conhecimento para quem quer ingressar nesse universo de saúde estética, é sempre muito positivo e muito gostoso estar com vocês. Pois pronto, a gente que agradece mais uma vez e tamo junto. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, a gente está sempre aqui no site do GPI trazendo informações como essas, valiosíssimas, com profissionais de alto gabarito, de alto know-how. E, Jane, mais uma vez, obrigado e até mais, viu? Tchau, tchau.